A Casa do Mineiro foi criada para mostrar um bocadinho ao visitante como era mesmo que vivia a família do mineiro. Neste espaço que era atribuído a cada mineiro, tinha só 16 metros quadrados, onde tinha um quarto, a zona da cozinha, a zona da casa de banho, era muito reduzido, aqui viviam muitas pessoas, 6, 7, às vezes famílias com mais. Como podemos ver isto, o que está aqui foi recolhido junto da população e nas lixeiras existentes na altura foi recuperado, porque as pessoas também não estavam sensibilizadas para nos dar os objetos que tinham, porque tinham levado quando a mina fechou e a partir do momento que viram o núcleo museológico todo montado, a partir daí é que se começaram a sensibilizar e começaram a trazer, ou porque tinham um prato, ou uma tigela, ou o gasómetro, que quase toda a gente tinha em casa, é que começaram a trazer os objetos que tinham. Antigamente, quando eu era pequeno, tinha duas, tinha uma, e uma casinha. O meu pai até é isso, e eram 5 pessoas, e o trabalho estava ali naquela cama. Todos tinham um quarto, todas as pessoas, mas eles só tinham um quarto. Eu trabalhava, servia aqui umas oficinas que eram, estão ali em baixo, logo para a ruina de em baixo. Quando trabalhavam, tinham ali eletricistas, mecânicos, que tinham todas, todas as qualidades, ferreiros, tinham tudo. Depois acabaram, e lá em baixo eram as fábricas na chuva, e aqui eram as fábricas na chuva, que tinham lá aqueles fornos, o mineiro era todo passado por ali, punham lá carvão, punham sílica, que além daquele ser não havia aquele ser mais alto a além, além daquele vinha com as carroças, naquele tempo ainda não havia carros com água, iam 50 ou 60 carroças, todos ali eram as minérias, que chamavam pedras, que chamavam-la sílica. E depois, isso era para as fábricas da chuva, depois havia ali para as nonas de chuva, havia um sítio que tinha uma pedra assim possuindo pedra de cala, é por isso que eles chamavam-la pedra de cala, para misturar. E depois lá do barreiro vinha um carvão, que era o carvão de coco, juntavam aquilo tudo, metiam aquilo nos atos de forno, aquilo derretia tudo em líquido, tudo fogo. E ali o mineiro ia lá para dentro, despejavam aquilo, o mineiro todo, e depois saia o enxofre para um lado, o mato para outro, saia tudo separado no enxofre, depois no enxofre e dali para Barreiro, lá para as finações de Barreiro. E era assim, tinha que trabalhar três turnos, só em quatro a quatro meses, ou até em três meses, é que faziam limpeza aqui. Vavam ali um mês a fazer limpeza dentro do Pira, aqueles cão de limpar tudo. Que chovesse, podia chover muito, não se podia parar. Aqueles que andavam lanchando o minério, com uma forquilha para dentro das balanças, já calhou também a mim, que é que davam todos os dias mais de duas horas. Mesmo que isso duas ou três pincas de água, como é carregado, pois é, sei lá que chovia, eles davam duas horas a mais, de aras galinhas que havia. O meu pai, essencialmente, era funcionário de empresa, trabalhava no gabinete de engenharia, não era engenheiro, mas trabalhava na engenharia como desenhador. E eu nasço em 54 e em 64 é quando a mina fecha. Portanto, é nessa altura que se dá a grande dependada de todas as pessoas, não é? Depois de ter acabado a minha carreira profissional, reformei e regressei à mina de São Domingos. Mas durante esse período, entre os dez anos que eu saio daqui e o regresso, houve sempre uma ligação muito forte com a mina de São Domingos. Não só porque tinha cá a família, como o meu pai era uma pessoa também que o livrou dos filhos um pouco ao gosto, pelas origens e pela família. E, portanto, deixou-me um acervo muito grande de fotografias e de documentação ao que ele teve acesso. Portanto, isso foi sempre algo que mexeu comigo e que me ajudou também a formar muito do homem que eu sou hoje. Paralelamente, existia também um conjunto de pessoas, mais ou menos com um perfil com idade semelhante, mas com perfis de vida um pouco diferentes, que cultivaram ao longo da vida o mesmo tipo de gosto, digamos, pela recuperação da memória da mina. E, portanto, houve com as redes sociais. Nós, ocasionalmente, acabámos por nos encontrar. E, de facto, começámos primeiro com um grupo no Facebook, a trocar umas fotografias, a trocar uns documentos. E, depois, a partir de determinada altura, começou a tomar uma dimensão que já estava a ficar completamente fora de controle. E, então, nós resolvemos, se nós fizéssemos algo de mais sólido e montássemos algo como um centro de estudos, onde pudéssemos juntar toda essa informação. Bem, e assim foi. Montámos uma plataforma na internet, que chamámos o Centro de Estudos da Mina de São Domingo. E, aos poucos, temos ido recolhendo fotografias, testemunhos orais, documentos, livros. Tudo onde houver uma informação escrita ou oral sobre a mina, nós recolhemos-la. E, portanto, está lá disponível, é uma plataforma aberta e está disponível para todas as pessoas poderem consultar. E o trabalho que temos feito na Fundação é um bocadinho, e sempre com a comunidade. Temos feito recolha de memórias vivas, das poucas pessoas que ainda existem, algumas já faleceram. Tentamos sempre ter um bocadinho para falar com elas, para filmar. Elas nunca querem falar, mas depois é a vivência delas. Tente sempre que elas nos digam como é que era a vida, falar não só do trabalho da mina, não é? Também com a mulher, também. O papel da mulher em relação à mina, como é que era. Fazemos a recolha de objetos, fazemos também, agora as pessoas também, desde que está a esta exposição, e desde a primeira também, mas esta mais, já nos vão trazendo fotografias que têm antigas, das famílias. Nós digitalizamos, devolvemos, mas pronto. Já têm outra ligação connosco, ou mesmo quando têm algum objeto mais antigo, ou que eles acham que é lixo para eles, ou que não têm interesse, vão nos trazendo, nem que seja um napron, uma meia. Coisas que faziam. Ahh